Fala, player! Beleza? Will, aqui você está no canal CityGames. Player, e hoje a Sony lançou um vídeo apresentando, mostrando a dashboard do PlayStation 5 e a ideia é a gente fazer esse react assistindo o vídeo aqui, entendendo como que está esta nova experiência. O vídeo é o First Look at the PlayStation 5 User Experience. Eles estão utilizando muito essa palavra de experiência do usuário, User Experience, a gente está escutando bastante isso. E a ideia aqui é a gente ter um overview dessas novas funcionalidades que a Sony colocou no PlayStation 5. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e comente o que você achou do vídeo, o que achou também da nova dashboard. Então, bora lá para o vídeo, né? Vamos ver. Stage of Play. Hi, everyone. I'm Hideaki Nishino, and I head up PlayStation's platform planning and management team, which includes product and UX design. Today, we are finally going to give you a look at the PlayStation 5 User Experience. We will see some of the features that enable games to work together with the hardware and network to deliver a truly next-generation experience. Our vision for a PS5 User Experience is simple. We believe that your playtime is variable and should be meaningful. PlayStation Team members from all around the world want to deliver a PS5 Experience that is completely... Essa tela a gente já tinha visto na realidade, né? Que é uma tela que tinha sido vazada, né? Apertar o botão PS do controle. Está dizendo que pode haver algumas diferenças até o lançamento. Vamos ver. É, o avatar normal, como já existia no PlayStation 4. Só que tem uma opção aqui, né? De você... Não sei se vocês viram aqui, mas tem um botão de opções aqui. Eu não sei o que pode remeter a essa questão de opções aqui. E tem um botão de desligar aqui embaixo, né? Que você já consegue desligar também. Vamos lá. É, agora dá pra perceber que tem um menu inferior aqui, ó. Um menu inferior aqui, ó. Isso é imediato acesso a quase tudo que você precisa do sistema, sem deixar o jogo. Isso inclui coisas como ver quem está online, check the status of the download, managing your controller, power, and more. Tem um botão direto pro microfone lá embaixo, power. These colorful characters are called cards, and they let you interact with games and the system in a variety of ways. First, as we just resume, the control center is showing a special card that allows me to get up to date on recent stories. The control center is shown on the dualsense controller. Let's check out one of the most powerful new features of the PS5 console. They're actually just to the right in this row, and we call them activities. activities. Activities are part of the plan to remove barriers to gameplay. Let's get an example of one way to learn. With a tap of the PlayStation button, I'm back to playing the game. Olha isso, que animal! O menu está praticamente em cima do jogo. Caraca, meu, que animal! Ele já aparece ali quais são os troféus. Os troféus, troféus é demais, hein? Os troféus ali que o progresso, né, das conquistas. Bem legal, cara. Está muito rápido essa interface. Cara, ele foi na parte do jogo da conquista. Que bizarro. Aí fica fácil, né? A gente se matava pra fazer umas conquistas aí, tendo que reiniciar o jogo, praticamente, ou voltar até ela morrer, voltar à fase. ...paste costume. Parece que eu preciso de um pouco de ajuda. Algumas atividades in-game, como essa, oferecem ajuda oficial de jogo. O jogo de ajuda é incluído como benefício para membros de PlayStation Plus ativo em alguns jogos de PS5. Neste caso, eu posso abrir esse objetivo para receber alguns notícias sem resorte, e entrar em uma busca de web ou se escravar longos vídeos ou artigos que possam contê-los. Não, isso é animal. Lembrando que... ...precisa de uma internet também, né? Porque é muita coisa, uma internet razoável aí pra você conseguir também aproveitar esses recursos aí. Mas ele... Olha que bacana. Ele mostra uma dica de como você faz a conquista. Acredito que isso não vai ser em todos os jogos, né? Porque senão, cara, vai ser muito fácil platinar qualquer tipo de jogo. Mas essa parte do PICTING PICTURE, né? De você conseguir puxar um vídeo, né? Uma interface fora do jogo pra... Simultânea ao jogo ali é sensacional. Vai mudar completamente a forma de jogar. Então, vamos ver como funciona. Aqui, eu abri uma notificação interáctiva com o tap do botão do Playstation. E eu decidi joinha no chat com meus amigos. E eu acho que eu poderia ter feito isso no app do Playstation para dispositivos móveis, de um PS4, ou nesse caso, de um PS5. O controle também tem um microfone integrado, então eu posso começar a falar de breve. Mas eu sempre tenho a capacidade de clicar o botão do botão do controle ou no menu. É legal, a questão do microfone ali, que é muito mais prático de você começar a conversar rapidamente, né? Já integrado ao controle. Cara, você consegue... Tá compartilhando em tempo real, será, essa tela? Não, ele... Ele compartilhou um vídeo gravado do jogo. Não é em real time. Olha aqui, animal, isso. Então, resta saber, por exemplo, né? Se você tá jogando um game... Já pensou que você consegue colocar um picture in picture, por exemplo, de um... De um vídeo do YouTube, por exemplo? Que bacana. Esse não deve ser o novo LittleBigPlanet. Então, é hora de dizer adeus ao Sackboy por agora, e virar um match de Destrução All Stars. Um dos meus amigos na partida já começou um match. E aí você vai entrar numa partida... Ou numa partida... Num jogo, né? Numa partida de um outro jogo. Vamos ver o quão rápido é. E aí, ele até comentou da velocidade do SSD, que... É... Cara, muito rápido. Deu uma acelerada ali. Caramba. Cara, é uma nova interface, completamente. Não tem nada a ver com a interface do PS4. O Xbox, depois eu vou lançar o vídeo que eu fiz sobre a nova Dash ali deles. É praticamente a mesma Dash. Agora, do PS5, eles refizeram praticamente tudo, né? Do que era do PS4. E tinha muita, né? Não era... Realmente não era tão... Usual. Agora, na parte de cima. É... Tudo desenvolvido pra 4K, cara. Legal. É, o menu, ele ficou totalmente superior ali. Hum... E uma outra visão também vai estar na app PlayStation para móveis móveis. Explore... Hum... Com histórias oficiales do PlayStation e de todos os jogos que você está seguindo, Inclusive, a mídia de trend da comunidade. Você vai testar e aprender sobre essa feature nos EUA, no lançamento. Então, não todo mundo vai ter isso no dia 1. Mas, isso te dá uma boa ideia de... É... Eu não entendi muito bem o que é... Meet the Family. É completamente integrado no sistema. Pô, que ótima notícia, meu. Isso travava demais. Era horrível. A PlayStation Store era horrível. Agora não vai ser mais um aplicativo, né? Já está integrado no sistema. Pô. Cara, isso vai ser bem melhor pra você navegar entre os jogos. Então, vamos lá para o control center mais uma vez com a tap da PlayStation button. Na minha camada, por favor, não podemos compartilhar a foto que fizemos em Destruction All-Stars. Nós podemos encontrar recentemente capturado media em este cartão de control center. De aqui, podemos fazer alguns pequenos editores, mas eu acho que estou listo para compartilhar agora. Na PlayStation 5, eu tenho a oportunidade de compartilhar vídeos e imagens com o serviço de externo de serviço. Ou eu posso enviar eles diretamente para uma de minhas partidas. Lembre-se, as partidas são maiores do que só o chat de voz agora. Então, eu vou escolher uma das minhas partidas favoritas aqui. É, o legal é que eles comentam aqui que quando você cria uma party, como a gente criava no PlayStation 4, você criava e ela sumia. Agora você tem a opção de deixar ela permanente, né? Com os amigos ali que vocês integraram. Deixa eu voltar aqui pra entender. Cara, ditado de voz. É, eles falam que estão disponíveis para alguns idiomas. A gente precisa verificar no português, né? Porque, infelizmente, a gente geralmente sai atrás, principalmente nessas questões de inteligência artificial voltada pra língua, né? E principalmente fonética, esse tipo de coisa. Ali já é onde você vai desligar o PlayStation 5. Cara, bem bacana. Legal, cara. O que eu achei bacana é que mudou completamente a interface, pontos positivos, assim, que eu vi. A PlayStation Store agora é integrada, não é mais um aplicativo como era no PlayStation 4, que, meu, dava pau, você não achava nada, travava. Você podia ter a melhor internet que fosse e o negócio não funcionava direito. E mudou totalmente a interface, tá muito rápido. Então, você vê que ele tá tudo muito integrado, você consegue colocar telas em cima do jogo. Cara, eu achei sensacional. Eles devem ir lançando mais algumas outras funcionalidades no decorrer, né? Daqui pra frente, até o lançamento do PlayStation 5. E, cara, eu fiquei bastante empolgado. Fiquei bastante impressionado. Eles realmente não tiveram preguiça, não, e colocaram a mão na massa pra fazer tudo do zero. Porque do PlayStation 4, putz, era muita reclamação que eu tinha nesse sentido. Mas, player, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dê o seu like, compartilhe e comentem aí o que você achou, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e... Fui! 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 Fui!